Um aplicativo de celular tem orientado a população sobre a doação de sangue. Através da ferramenta, o usuário tem informações sobre o estoque, recebe mensagens de incentivo e fica sabendo onde tem um hemocentro mais próximo. Só quem já precisou sabe o quanto é fundamental ter sangue disponível. Ainda no centro cirúrgico, eu vi a equipe médica pedindo que fosse solicitado cinco bolsas de sangue. E imediatamente eu me lembrei, remeti ao Hemoba, que é adjunto, onde eu trabalhei. E graças a Deus, graças aos doadores de sangue, a gente tinha um estoque e esse estoque me salvou. E quem é doador entende a importância de ampliar a rede de ajuda pelo país. Sou doador voluntário há quase dez anos e os meus outros sócios também. Então a gente tentou viabilizar realmente, idealizar uma ferramenta onde a gente pudesse mudar um pouco dessa realidade tão dura que é a realidade das doações de sangue no Brasil. A gente tem um déficit muito grande ainda a nível Brasil de doações de sangue. Então a gente tenta de alguma forma contribuir para que a gente aumente realmente o número desses doadores e a frequência dessas doações. Foi assim que Tiago, que é do Rio Grande do Norte, resolveu criar o Hemoliga. O aplicativo informa o usuário sobre os estoques e os hemocentros mais próximos e manda alertas quando falta um tipo específico de sangue. E também é possível enviar mensagens para incentivar os amigos a doarem. E para quem sempre doa, o software também avisa quando já é possível fazer uma nova doação. É uma coisa que a gente pode fazer para ajudar alguém sem ter custo, apenas por amor, por necessidade de ver o nosso amigo, nosso irmão, parente, até mesmo estranho, bem. Foram três meses de trabalho para desenvolver o aplicativo, que pode ser usado por hemocentros e doadores de todo o país. Você tem a geolocalização do hemocentro e das unidades de coleta. Então o aplicativo visa realmente essa nova interação entre o doador e o hemocentro, fazendo com que ele se sensibilize e venha doar novamente, também chame amigos, parentes. Então o aplicativo vem nesse sentido de sensibilizar cada vez mais a população a essa prática tão nobre que é a causa da doação de sangue. Para manter os estoques de sangue num nível seguro, a Organização Mundial de Saúde recomenda que entre 3% e 5% da população de cada país seja doadora. Aqui no Brasil, por enquanto, apenas 1,8% dos brasileiros costumam doar sangue. Na Bahia, o número de bolsas coletadas caiu de 95 mil em 2012 para 90 mil em 2013. Este ano, já foram coletadas 62 mil. Muitas cirurgias são adiadas por falta de sangue. São adiadas porque não encontram o tipo de sangue, ou o sangue é um sangue muito difícil e a gente não tem estoque e aí transfere a cirurgia para o dia seguinte. Nas cirurgias que existem risco de morte, não. A gente procura sempre... A gente dá conta, a quantidade de 50% das cirurgias do nosso estoque garante essa tranquilidade. Quem quer doar também pode se cadastrar no site emoliga.com.br para receber no e-mail alertas sobre os estoques dos hemocentros. Vamos lá.